E eu falo agora sobre a abertura gradual da capital paulista, o combate à Covid-19 na grande São Paulo, muitas discussões ainda. Temos ao vivo aqui o prefeito Bruno Covas, que fala do gabinete dele no centro de São Paulo. Prefeito, uma boa noite para o senhor, bem-vindo, um prazer receber o senhor aqui. Prefeito, vamos entender um pouquinho melhor o que vai acontecer em São Paulo agora a partir de junho, uma vez que a cidade é a única de toda a região metropolitana que conseguiu sair de São Paulo, como toda a grande São Paulo, continuasse, portanto, com medidas restritivas no que a gente chama hoje de fase vermelha, ou seja, sem relaxamento. O senhor defendeu a saída de São Paulo e se defendeu por que, prefeito? Boa noite, Trale, boa noite para você, telespectador, telespectadora. Não houve nenhuma defesa de ficar ou não ficar na região metropolitana. A cidade de São Paulo, ela tem números que apontam para um controle da doença. Nas últimas quatro semanas, há uma estabilização em relação ao número de mortes semanais. A gente, com a cidade de São Paulo, o próprio governo do estado já apontou que vai também segmentar a região do ABC em separado, a Alta Amogiana, a Grande São Paulo, Oeste e Sudoeste. Nós estamos falando de uma região em que nós temos 50% da população do estado de São Paulo e, portanto, precisa ser tratada cada região com a sua peculiaridade, cada uma tem a sua ocupação de leitos de UTI. O que a cidade fez ao longo desses últimos 60 dias foi a sua lição de casa. Seja o município com ampliação de leitos de UTI, seja a população que ficou dentro de casa, que passou a utilizar máscara, que mudou a sua rotina e que fez que a cidade chegasse a níveis que permitisse a gente ser classificado na fase 2. Então, aqui, não se trata de querer que a cidade fique ali ou fique lá. A cidade hoje tem índices que o estado classifica como já na fase 2. Mas, prefeito, causou muita perplexidade para uma boa parcela da população e para nós, jornalistas, também, essa mudança que ocorreu agora e até mesmo no discurso do senhor. O senhor tentou, até outro dia, bloqueios de trânsito, rodízio radical. O senhor falava muito na necessidade de ter medidas mais duras em São Paulo, medidas que não foram implementadas, até porque seria difícil fazer isso. Tem taxa alta de ocupação de leitos de UTI, mais de 90%. Nós temos ainda um baixo isolamento social, preocupação com o vírus que se espalha com velocidade para dentro das periferias. Por que mudou a postura do senhor em relação ao que o senhor dizia até a semana passada, prefeito? Porque mudaram os dados. A gente percebeu que, ao longo das últimas quatro semanas, houve uma estabilidade aqui na cidade de São Paulo. A taxa média de ocupação, por exemplo, de leitos de UTI, ela tem variado entre 85% e 92% desde o dia 5 de maio e conseguimos chegar hoje a uma taxa de 83%. Ou seja, a gente vem colhendo bons resultados. Todas as ações que foram implementadas pela Prefeitura de São Paulo geraram resultados de aumento de isolamento social, de diminuição do contágio na cidade de São Paulo. Então, o que houve foi uma permanência em que tudo o que a Prefeitura faz é apontado pela área da saúde do município. Enquanto a área da saúde apontava que era momento de segurar para que a gente achatasse a curva, a gente fazia todas as ações necessárias para que isso fosse feito. Quando a área da saúde apontou para a Prefeitura de São Paulo, que a gente tinha conseguido conter a doença, que estamos há quatro semanas com os índices permanentes estáveis na cidade de São Paulo, é que a gente pode começar a falar em flexibilização. Então, o discurso é o mesmo, é a coerência com os dados apresentados pela área da saúde. Quando você está numa subida, não dá para falar em flexibilização. Mas como a gente já está há quatro semanas com os índices mantidos aqui na cidade de São Paulo, é possível começar a falar em flexibilização. Agora, prefeito, o senhor deve ter visto um pouco mais cedo, nós mostramos a repercussão aqui na Grande São Paulo, até mesmo na Baixada Santista, uma chiadeira geral de todas as cidades da Grande São Paulo, praticamente, de muitos prefeitos, em relação a essa situação que deixa só São Paulo fora dessa fase vermelha, como se São Paulo fosse uma ilha. E a gente sabe que é exatamente o oposto. As cidades se misturam, tudo se conecta à capital, Então, há um temor grande desses prefeitos de que as pessoas dessas cidades, que já vêm com frequência para cá, venham ainda mais para fazer compras, especialmente porque o comércio daqui vai estar aberto. Pessoas contaminadas trazem a doença para cá e pessoas que estão doentes aqui podem contaminar as pessoas que voltam para suas casas depois nessas cidades. Não preocupa o senhor o risco grande de ter um aumento ainda maior nos casos da Covid-19? Bom, primeiro que a cidade de São Paulo foi a única dentro da região metropolitana, mas não a única cidade dentro do Estado. Várias outras regiões, inclusive, já ficaram na fase 3, que é ainda mais flexibilidade do que a fase 2, que se encontra agora a cidade de São Paulo. Os dados foram levantados pelo governo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não classificou de acordo com o gosto ou não gosto deste ou daquele prefeito. Classificou de acordo com os números apresentados por cada região, pelos municípios, de forma que regiões como Bauru tiveram um certo índice, Marília teve outro índice, e somente a região da Baixada Santista, a região de registro e a região da Grande São Paulo é que ficaram na fase vermelha. Não foi a única... A cidade de São Paulo não é a única do Estado que conseguiu ser certificada como a fase 2, a fase laranja do governo do Estado de São Paulo. E essas preocupações que você elenca são, claro, as nossas preocupações. Por isso, é importante dizer, em primeiro lugar, não tem nada que não seja atividade essencial considerada hoje que vá reabrir na segunda-feira. Nada muda segunda-feira, dia 1º de junho, aqui na cidade de São Paulo. O que muda é que agora a gente tem autorização do governo do Estado para, observadas as normas da vigilância sanitária, discutir com cinco setores de atividade econômica reabertura. E vamos discutir com esses setores a partir de segunda-feira quais os protocolos que eles vão adotar para que a gente não mude essa curva na cidade de São Paulo. Para que a gente não faça abertura e daqui a duas, três semanas a gente volte para a fase 1. Para que a gente possa fazer abertura, mas garantir a continuidade para que daqui a duas, três, quatro semanas a gente vá para a fase 3, para a fase 4, para a fase 5. E de que forma isso é feito? Com esses protocolos assinados com setores, garantindo quantidade máxima de pessoas dentro dos estabelecimentos, que é a testagem das pessoas que vão frequentar, normas de higiene dentro desses estabelecimentos. Então, tudo isso vai ser feito de acordo com o ok da vigilância sanitária municipal. A partir de agora a gente começa a discutir com esses setores e a gente quer que esses setores sejam parceiros nossos nessa fiscalização. A gente quer ver de que forma eles conseguem colaborar com a prefeitura para levar informação para o seu associado, para ajudar na fiscalização, para certificar as boas práticas, para avisar a prefeitura quais são os estabelecimentos deles que não estão seguindo essas regras. Porque se a gente voltar para a fase 1, é ruim para todo mundo. Prefeito, quero aproveitar essa resposta do senhor até para fazer uma última pergunta, para a gente jogar para frente, obviamente, e peço que o senhor seja bem objetivo, se possível. Nós estamos falando, então, de concessionárias de automóveis, imobiliárias, comércio, shoppings, que entram na possibilidade, portanto, de uma reabertura gradual a partir do mês de junho. Agora, como é que vai ser isso? Porque shopping center, ok, tem associação dos shoppings, manda um projeto para o senhor, o senhor vê se aprova ou não, devolve e os shoppings abrem. Mas e o comércio de rua? E as concessionárias de veículos? Cada um? E os escritórios, por exemplo, prédios gigantescos com 200, 300 mil salas? Cada sala faz um pedido? Cada prédio faz um pedido? Cada loja de rua faz um pedido? Como é que a vigilância sanitária vai ter capacidade de analisar e de responder tudo isso, prefeito? Nós estamos buscando os setores que representam essas atividades. Acabei de falar agora há pouco com o superintendente do SEBRAE para que ele possa apresentar uma proposta para todas as micro e pequenas empresas que se caixam nesses setores. Nós não vamos analisar a proposta de cada estabelecimento. É por isso que a triagem é feita pelas Secretarias do Homem Econômico, que vai analisar se realmente aquela é uma entidade representativa e depois validado pela Secretaria de Saúde através da vigilância sanitária. Se esse trabalho não for feito com a calma, com o equilíbrio e com o tempo necessário, volto a dizer, a cidade vai voltar à fase 1. Nós vamos ter uma mudança na curva aqui na cidade. E é isso que a gente não quer. A gente quer a reabertura, mas desde que ela seja garantida a observação desses protocolos. Por isso a preocupação agora da Prefeitura de receber essas ideias. Aliás, para todos esses setores, a gente já tem protocolos mínimos que foram estabelecidos com o governo do Estado de São Paulo. A gente quer ampliar esta segurança e dar mais segurança tanto a quem vai comprar quanto a quem trabalha nesses estabelecimentos para que isso seja feito com a maior segurança possível, porque continua o combate aqui no município à pandemia do coronavírus. Prefeito Bruno Covas, muito obrigado aqui pela participação do senhor ao vivo na Globo News. Uma boa noite e um bom trabalho para o senhor.